Música Então, o cara tem uma forte declaração pra fazer aí, ó Fala aí, meu amigo aí, o que tá acontecendo com você, mano? Você não é assim, meu Pô, irmão, eu tô com crise de abstinência, tá ligado? Porra, mas é meu, meu Pô, mas faz tempo já, né, mano? Faz uma cara, velho, faz uma cara já, mano E qual que é? A mina fica ligando pra mim Que eu não vou conversar com a minha pessoa E o que você vai falar pra ela, aí, ó? Ó, isso não tá certo, tá ligado? Isso não tá certo, você tá me humilhando Você tá com outra pessoa E eu aqui, sozinho No pacal Magoado, no pacal Ninguém quer ficar mais com a minha pessoa Porque eu tive um passado cruel com você Por favor, me esquece Sai da minha vida, mano Entendeu? Sai da minha vida Por favor Aí, Jim Ele fala isso, mas ele não quer que saia, né, mano? Não, mas... Mas fala a verdade, mano Ah, eu te amo Que fita, mano Moeco, boda, mano Hã? O que é o nome da mina? O que é o nome da mina? Ô, mano, o nome da mina, ó Aparts Entendeu? Cadê? Mora essa tatuagem aí Mora tatuagem Mora tatuagem aí Transcrição e Legendas Pedro Negri